Janja recebe cantores no Palácio da Alvorada, faz brincadeira em sua rede social e esse assunto está dando o que falar na internet. Salve, Patriota! Zara Oliveira falando. Enquanto a Amazônia pega fogo, o Rio de Janeiro enguerra e Nordeste sem água, a Janja faz publicação em suas redes sociais e está sendo muito questionada pelos internautas. Se liga. A Janja recebeu esses dois cantores aqui junto com o Lula e disse o seguinte. Hoje foi dia de rock, bebê. Roger e Miklos, no Palácio do Planalto, artista histórico, um dos fundadores da banda britânica Pink Floyd. Roger é ativo e vocal na defesa dos direitos humanos, sempre com letras que refletem uma posição crítica às forças de opressão de povos pelo mundo. Foi um prazer conhecer e conversar um pouco sobre a realidade do Brasil e do mundo. Pois é, meus amigos, após essa publicação, os internautas partiram pra cima da Janja, dizendo que enquanto o Brasil está abandonado, jogado às traças, a Janja está dizendo que hoje é dia de rock. Mas agora eu quero saber de você a sua opinião. Você acha que Janja e Lula está preocupado com o Brasil? Sim ou não? Deixa nos comentários. E aí E aí E aí Obrigado.